oi pessoal bom dia tudo bem hoje eu quero falar pra vocês desse produtinho maravilhoso que é o rímel para crescimento dos cílios e sobrancelhas é um produto maravilhoso ele é da luces cosméticos tá eu já tive problema com as sobrancelhas há uns anos atrás que no salão a pessoa me cortou ela ela usou um aparelhinho negócio lá uma gilete sei lá o que ela andou cortando e ela fez um ver na minha sobrancelha ficou com uma falha em forma de ver e depois que eu descobri esse produtinho comecei a usar diariamente duas vezes ao dia de manhã e à noite voltou tudo ao normal era só esse lado aqui que estavam ver e voltou tudo ao normal então eu super indico porque esse produto é maravilhoso a gente é pra ser usado nos cílios também que nem problema de queda dos cílios naquele vai ajudar a fortalecer ajudar a crescer e nas sobrancelhas também né que vai recuperar né e quando ela 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 cai né tem gente tem bastante perda de de fios das sobrancelhas ele vai ajudar nisso aí também no crescimento né e cobrir as falhas né vai ele é transparente né vai crescer então os as sobrancelhas e cílios cílios e vai cobrir aonde tem as falhas a gente é esse é um produtinho que é o super indico rímel para crescimento dos cílios e das sobrancelhas da luces cosméticos rímel para crescer e das sobrancelhas do cílios e das sobrancelhas do cílios e das sobrancelhas do cílios e das sobrancelhas do cílios. Obrigado.